Muito bom dia, a partir de agora a TV é ao vivo aqui do Parque de Exposições Assis Brasil na 47ª Expo Inter. Bom dia Simone, bom dia a todos que nos acompanham. Hoje é um dia tradicional aqui na Expo Inter, dia de abertura oficial e de desfile dos campeões que os criadores e os cabanheiros exibem os animais da raça, os melhores da raça, com as suas rosetas. O desfile está acontecendo nesse momento, gente. E ali acompanhando a preparação, a gente acompanhou quem está começando as novas gerações e também quem já está se despedindo da Expo Inter. É o que a gente confere agora. A preparação começa cedo, afinal é dia de desfile das grandes estrelas da festa. Ela se consagrou a suprema grande campeã do charolês. A gente prepara tudo, alimentação, tem a parte de reprodução deles também. E daí aqui a gente começa a fazer a maquiagem final que falta, né? Durante toda a semana eles passaram por julgamentos. Especialistas avaliaram critérios técnicos, como morfologia, tamanho e características de cada raça, para definir os grandes campeões da Expo Inter. Agora é só curtir o momento de colocar as rosetas para entrar na pista. Uma festa de gerações. Tive um trabalho de vários e vários anos, fazendo seleção genética, trabalhando por uma raça maravilhosa que é o Caprino Boer. Então isso para nós é a coroação de um trabalho de um ano todo. É um orgulho muito grande poder estar aqui hoje, vendo meu pai desfilar com o animal nosso grande campeão na Expo Inter. Nesse ano nós conquistamos o grande campeão na raça Corredale e estamos muito contentes com esse feito. Vou ter que desfilar com o lixo. Chegar a gente vai ter que tomar as patas e virar a cabeça para frente. E está nervoso? Bom. Nesse ano tem a despedida do criador do touro mais pesado da Expo Inter. O Cacaio trouxe o limousão Woodson de uma tonelada e 450 quilos. Eu vou encerrar a minha participação com chave de ouro. Esse ambiente da Expo Inter é um ambiente maravilhoso. É onde fomentam todos os negócios, tanto de agricultura como de pecuária. Mas também tem a estreia na Expo Inter de um cavalo que ganhou um título simbólico. O Caramelo, o grande campeão da resistência gaúcha. Ele representa outros tantos cavalos que também sofreram. Ele é o símbolo maior de trazer, de mostrar também o animal, a recuperação que ele teve. E mostrar que a gente pode, nós podemos também, assim como o cavalo, nos recuperar, reerguer e construir um estado melhor. Um a um dos melhores exemplares da genética do Brasil e de outros países ingressaram na pista principal do parque, na cerimônia oficial dessa 47ª edição. Da tribuna, as autoridades do estado, ministros e co-promotores da feira, além do público, também receberam os produtores dos melhores da agricultura familiar, que pela primeira vez desfilaram na Expo Inter. Seja das exposições de grandes máquinas, dos estandes, dos espaços que apresentam os grandes maquinários, a conversa com os bancos, os organismos financeiros que estão aqui dentro do parque, e também lá na agricultura familiar, todos muito satisfeitos com o resultado dessa Expo Inter. A gente colhe manifestações de entusiasmo, de confiança no nosso estado. E aí tem esse efeito moral também, que é tão importante na nossa Expo Inter. É um efeito de injeção de ânimo, né, depois dos momentos difíceis que o nosso estado vivençou. Bom, as imagens desse desfile vocês acompanham hoje no Redação TVS 18 e 30, porque agora, para receber o nosso convidado, nem está tão frio ainda, mas me paramentei com essa peça linda aqui, de lã natural, de ovelha, para receber o nosso convidado, o Vlades Miranda, que é o vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ideal, que está lançando uma coleção, Vlades. Conta para nós o que vocês estão lançando aqui, mostrando o trabalho feito com a lã da raça ideal. Exatamente, Simone, porque eu trouxe... O que a gente está fazendo esse ano é todo em processo de uma comemoração que a raça ideal está fazendo 90 anos de Brasil. Então a gente fez com que acontecesse esse lançamento dessa grife, né, Rosetas de Ouro Naturalmente Ideal, que é umas peças exclusivas, feitas com a lã da raça ideal. É um produto natural, levando para o nosso cliente, o nosso amigo que adquirir essas peças, todas aquelas características que somente a lã pode oferecer, o fio sintético não consegue oferecer, que é um isolante térmico, a lã é o místico de que a lã é para o inverno, é fora, né, a lã é um isolante térmico, a pessoa vai se sentir muito bem no verão. Nessa temperatura que a gente está agora aqui, com certeza com o fio sintético já estaria em cômodo e com a lã não vai estar em cômodo. Então a gente aproveitou para trazer essa coleção esse ano, comemorando os 90 anos. E aqui a gente tem, como pode ver, a própria matéria-prima de onde saiu esse produto. As esquilas dos animais são feitas aqui na Expo Inter. Essas peças que vocês estão vendo, elas são oriundas da lã que foi esquilada dos animais na Expo Inter de 2023. E eu aproveito a dizer que o processo de esquila hoje, num método novo chamado Tali High, os animais não sofrem estresse nenhum, a raça ideal também se preocupa com o bem-estar animal, né, para que tudo saia de acordo, digamos assim, para a gente conseguir chegar nesse produto final. Flávio, a gente tem as imagens desse trabalho sendo feito do esquilamento aqui na Expo Inter. Queria que tu falasse também, essa é uma raça que é muito propícia também para a carne, é um duplo uso dela. É, hoje a gente considera a raça ideal uma raça de duplo propósito com lã fina. Ou seja, a gente consegue produzir uma boa carcaça e ainda temos uma lã com valor comercial acima da grande média, né, e a gente também consegue, então, na mesma produção, na mesma atividade, produzir as duas coisas, lã e carne. Isso não é uma particularidade que outras raças conseguem. A raça ideal consegue. Vocês também, nesses 90 anos, estão falando da superação. A Lizelle tem aqui uma pergunta, fala aí, Lizelle. Uma perguntinha, Vlad, porque a gente tem muito essa questão da raça com a integração pecuária, agricultura, né, usada muito também no cultivo ali da NOSPECAM e também das oliveiras. Com certeza, com certeza a raça ideal é uma raça que se dispõe, digamos assim, a essa integração lavoura-pecuária, porque ela é uma raça, ela, digamos, ela é uma raça muito dócil de ser trabalhada, mas um grande diferencial que aonde tu largar a raça ideal, ela consegue se adaptar, produzir e também nos retribuir com o seu pastejo, fazendo limpeza de pomar, limpeza de pátio de propriedade. Estamos quase na cidade grande, limpando o jardim. Muito obrigada. Obrigada pelas informações, pela presença, Vlad. E a gente segue falando de oliveiras, como a gente mencionou agora, porque a gente abre espaço aqui para a nossa mesa. Que linda, a gente está conosco. A Karen Ricardo, que é somelha de azeites da Estância das Oliveiras, em Viamão. Karen, vamos lá. Pelo nome somelha, o pessoal geralmente relaciona ao vinho. No teu caso aqui são os azeites, né? Isso. A gente está mais acostumado com o termo somelha em relação aos vinhos, né? E o que isso quer dizer? Que tem vários alimentos, né? Que precisam de ter uma certificação na parte sensorial, para ser classificado numa categoria, enfim. E o azeite não é diferente. O azeite, para ser considerado extra virgem, que é o de maior qualidade que a gente tem, ele precisa passar por alguns testes sensoriais. Que é cheirar e tomar mesmo o azeite, para se classificar numa categoria de alta qualidade. É a prova mesmo. E o azeite da Estância tem colecionado alguns prêmios, inclusive, né? Aí eu peço diretamente para te explicar um pouquinho para a gente o que a gente tem aqui na nossa mesa. Tá. Nós temos vários tipos de azeite, né? Da nossa última safra. Lançamos a safra 2024 ontem, aqui na Expo Inter. Aqui eu trouxe três tipos. O azeite, assim como o vinho, tem diferentes azeitonas. Eu trouxe um Coronake, que é de uma azeitona grega. Um azeite mais picante, mais amargo. Um blend intenso. E também o nosso blend exclusivo, que esse ano já ganhou várias premiações internacionais. Então, a gente tem os azeites e vários outros produtos também. Todos estreitos em via mão, aqui no Rio Grande do Sul. Exato. Levando a marca gaúcha para o mundo todo, pelo que a gente acompanha, né? E falando no mundo todo, Portugal e Espanha que produzem muito o azeite extra virgem. E a gente já encontra os produtos, a cosmética também com a oliva. Agora, uma novidade por aqui também, né, Karen? Exatamente. Diga. A gente tem... Como a gente procura usar tudo que sobra dos processos de extração das podas, a gente utiliza também o azeite na formulação de alguns cosméticos, as folhas nos temperos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos dos nossos produtos com azeite, cremes de mãos e pés, hidratante corporal. Ele traz toda a propriedade antioxidativa do azeite, passa para os produtos também. Então, a gente passa esses produtos na pele, cheirinhos para casa, o azeite seguro e a evaporação também, quando a gente fala de um difusor. Então, a gente tenta trabalhar com uma agricultura circular. Tudo que sobra dos processos de extração do azeite, das podas, a gente utiliza em vários outros produtos. E, Karen, a Expo Inter é um local para conhecer todos esses produtos. A Ibra Oliva está com uma casa nova aqui e vocês também estão lá no pavilhão internacional com vários estantes. Vários estantes, vários parceiros da Ibra Oliva, os nossos associados. A gente está com nove azeites lá de várias regiões do estado, da campanha, mais perto da serra, todas à disposição para conhecer, para degustação, para exaltar esse produto gaúcho que está de altíssima qualidade, competindo de igual para igual no exterior também. Então, ao te agradecer, Karen, eu vou convidar a Lizelle para a gente vir para cá, porque a gente tem mais convidados. Hoje é um programa sobre a vitrine da agricultura, da pecuária, de tudo que acontece aqui na Expo Inter. Expo Inter, por completo, nós estamos mostrando o nosso programa de hoje. Vamos lá, Simone. Vamos começar aqui com os búfalos ou com o Percheron? Com o Percheron, com a Gabriela. Vamos lá. Conosco está a Gabriela Renz, estudante de veterinária aqui, uma das cuidadoras dessa maravilha. Como é que é o nome dela, Gabriela? O nome dessa égua é Canhada Soja. O Percheron, gente, é de origem francesa, do centro, uma região no centro de Perche, no centro da França. E esse cavalo majestoso, explica para o pessoal o que está vendo essa maravilha, né, Gabriela, as características dessa raça. O Percheron é utilizado para tração e é um cavalo muito rústico, robusto e ele encanta por ser grande e manso. Ele é extremamente dócil, então ele encanta todo mundo que passa e conhece ele. Vocês são de travesseiro, né? Quantas expoínteras no currículo nesse movimento? Até então, quatro expoínters. E tem uma preparação especial, o bicho é bastante grande, né? Imagina que a logística, o transporte, tenha todo um cuidado. Com certeza, os cavalos são pegos de três a dois meses antes da feira e começam com trote na guia, natação, tração, inclusive, que o cavalo Percheron é utilizado para isso, né? E assim ele vem se formando para competir morfologicamente na expoínter. Compete já há algum tempo. Esse aqui, imagino que ela tenha quase uma tonelada, mais ou menos, é questão da alimentação. Bastante coisa? Com certeza. Ela come em torno de oito quilos de concentrado por refeição. Então, é três refeições ao dia e ainda mais o volumoso, que é alfafa, grama, feno. Aqui na feira, o pessoal, o Percheron é um ponto turístico, quase muita gente procura vocês, né? Para tirar foto, porque é um cavalo majestoso, como a gente começou dizendo, né, Simone? Lá no julgamento ontem, eu acho que foi um dos que eu mais vi gente acompanhando e vibrando, né? Com esse julgamento do Percheron. Gabriela, muito obrigada pela tua presença no nosso programa especial. Ficamos com mais uma imagem dessa beleza, olha. Uma água branca belíssima da raça Percheron. E nesse desfile que a gente também está promovendo hoje sobre os melhores aqui da nossa Expo Inter, agora a gente recebe a Camila, que é da FETAG, que vai falar para a gente sobre a agricultura familiar. Esse ano, pela primeira vez, participando do desfile. Chega aqui para cá, Camila, participando também do desfile dos melhores. Muito bom dia a todos. É uma grande satisfação em nome da FETAG, né, a federação que tem 60 anos no Rio Grande do Sul, estarmos aqui pelo segundo ano consecutivo. Tem o desfile dos campeões, né, ano passado já teve o desfile dos campeões, que trazem toda a produtividade, a qualidade, a diversificação da agricultura familiar para a Expo Inter a nível nacional e internacional. Ontem também foram premiados os principais, né? Como é que é esse concurso e o que movimenta a Expo Inter para os produtores da agricultura familiar? É importante nós dizer que o pavilhão da agricultura familiar, ele ocorre, né, de forma parceira entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a FETAG, a FETRAF e também a Via Campesina. Essa união de esforços com o estado do Rio Grande do Sul, que possibilita estarmos aqui com 413 expositores. E aí a gente tem a oportunidade, nesse concurso gastronômico, de escolher os melhores produtos da agricultura familiar. As pessoas voluntariamente se inscrevem dentro das categorias disponíveis e aí é feita uma análise, né, desde a parte gastronômica, de qualidade, de sabor e hoje nós podemos aqui apreciar os grandes vencedores, que é um pequeno recorte de toda a qualidade que tem no pavilhão da agricultura familiar. Até porque o pavilhão está muito lotado, né, Camila? E um faturamento bastante expressivo, né? Dá para dizer que é quase de um milhão por dia até agora? Exatamente. Nós ainda não saíram os dados de hoje, né? O pessoal ainda está compilando, mas até trouxe a minha colinha aqui porque são muitos números. Preciso dizer que tem um aumento significativo de 20% em relação ao ano passado no pavilhão da agricultura familiar e ontem foi vendido um milhão e duzentos e cinquenta e quatro mil reais, né? Então nós já estamos com o acumulado próximo aos seis milhões, sem contar os números de ontem. Então acreditamos que já passamos essa marca. E esse valor, ele é expressivo, ele agrega renda lá no meio rural, mas a Expo Inter é apenas uma das feiras que esses agricultores estão. É importante a gente dizer que durante todo o ano os agricultores estão em diversas feiras pelo Estado, oportunizadas pelo governo do Estado, pelos sindicatos, pela FETRAF, enfim, por todos, pela FETAG, mas também nas feiras locais, dentro do território, né? Isso é importante a gente dizer. Esses produtos que estão na Expo Inter, eles estão cotidianamente dentro dos municípios pela mão da agricultura familiar. E tanto os produtos tradicionais, né, Simone? Camila, tanto os queijos, salame, quanto as inovações. A gente passando por ali, tem muita novidade, muita criatividade, né? Caipirinha na lata, geleia com espumante, a criatividade também chama atenção, né? A criatividade, eu acredito que seja o ponto alto. Todo ano a gente se reúne para ver quais são as novidades. E essas novidades, eu particularmente, que sou a coordenadora estadual dos jovens da FETAG, preciso dizer que ela passa pela juventude. É a juventude que está lá no campo, criando e inovando, e principalmente acreditando nessa possibilidade de estar no meio rural, empreendendo, sem perder a característica da matéria-prima, que é fundamental para as nossas agroindústrias. Então, entre esses produtos aqui tradicionais, que estão muito bonitos, a gente também pode dizer das inovações que dão um grande sabor a essa feira. É verdade. Isso aí, a sucessão familiar acontecendo. Muito obrigada. Obrigada, Camila. E agora a gente vai para o nosso próximo convidado. Porque como o pessoal está acompanhando em casa, Simone, os animais passando no nosso desfile particular aqui atrás da gente, todos os campeões exibindo as suas rosetas, passando aqui por trás. E vamos de búfalo agora. Porque a gente, olha, esse animal tem uma carinha meio séria, assim. Ele assusta um pouquinho, né? Mas, vou lá, com um bom manejo, é um bicho dócil, né? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Sim, é um animal muito dócil, com manejo adequado, desde pequeno, principalmente para a feira. Esse aqui, ele já é a segunda-feira que ele participa. Então, no ano passado a gente ficou como grande campeão, agora ele ficou como reservado de grande campeão. Então, assim como os bovinos ou os equinos também, o manejo adequado deixa o animal na condição de reconhecer o tratador e de poder vir à feira aqui com tranquilidade. Guilherme, esse aqui não é a grande campeã hoje da tua cabanha. Tu disse que teve que deixar ela lá. Ela tem uma coisa bem importante, que é a questão de ser uma mãe zelosa, né? Ontem a gente esteve lá visitando, a gente tem imagens. Queria que tu contasse um pouco sobre o trabalho que vocês realizam com ela e a diferença de machos e feitas. Tá. A gente está, então, conquistamos o título de grande campeã com a Francisca da Herdade. Na nossa propriedade a gente trabalha com a produção de leite, então leite e carne. Ela veio com um terneiro ao pé de oito meses, que está com 300 quilos. Então, ela demonstrando a produtividade para a produção de leite e de carne desse animal. Como ela é um animal de produção, ela é um animal que coloca todo o seu potencial genético para a produção do leite. E ela não está nos acompanhando aqui, está terminando o seu desfile lá, né? Então, talvez até ela passe daqui a pouco atrás por aqui. E esse é o nosso objetivo, é demonstrar a produtividade do búfalo, tanto para a produção de carne, quanto para a produção de leite, que são as duas matérias-primas que diferenciam esse animal das outras espécies, né? Eles têm características particulares, tanto no leite, um leite que não tem a proteína A1, né? Ele é um leite A2, A2, quanto na carne, uma carne mais baixa de colesterol, uma carne que tem o pessoal aí que busca menos calorias também, bastante, uma alimentação mais saudável, uma carne que não tem, tem muito pouco, praticamente ausente o uso de defensivos agropecuários. Então, é todas essas qualidades que a gente está tentando apresentar aqui nessa Expo Inter de 2024. Mais um referencial da Expo Inter. A gente vai se despedindo, né, Lisele, aqui da feira. É o seu último dia de cobertura, né, Simone? Bastante agitado, com muito prazer, muitas coisas hoje no programa de hoje, para mostrar para o pessoal em casa, para ter uma pequena noção do que é a Expo Inter, gente. O trabalho por aqui é intenso, dos tratadores, das pessoas que vêm para cá todos os dias, lembrando que a feira segue até o domingo, né, Simone? É isso aí, todos convidados para virem ao Parque de Exposições Assis Brasil e prestigiária. Nossa parte também, valorizar o que é produzido por aqui. Ficamos com vocês. Até mais. Ficamos com vocês. Ficamos com vocês.